Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui nesse vídeo muito especial para fazer um vídeo de apresentação para vocês, como a galera estava sempre pedindo um vídeo de apresentação da nova máquina do canal que o senhor preparou para nós a gente não tem merecimento nenhum, mas o senhor gostou infinita bondade e misericórdia com o prazer de preparar esse instrumento aqui de uma maneira muito especial para mim tá certo? Então vamos lá, para quem não conhece, isso daqui é um sax baixo, compacto, tá bom? Era um instrumento pequeno, para o saxo barito e em si bemol que era o instrumento que eu tocava que era na mesma tonalidade, a diferença é bem pouca, certo? E a marca desse instrumento aqui é a marca Soprano para quem não conhece, a Soprano foi uma fábrica de instrumentos brasileiras de instrumentos artesanais, com foco na fabricação de saxofones graves essa daqui foi uma marca que marcou muito para a galera aí que toca saxofones graves, tá certo? E a extensão desse instrumento, ele vai até o Lagrave e uma das coisas mais marcantes desse instrumento, né? Apesar de ele ser um instrumento bem compacto o trabalho de engenharia no projeto desse instrumento foi muito bem feito, né? Com chaveamentos bem próximos, né? Um projeto bem bonito, bem ergonômico Mas uma das características que chama muita atenção, né? Da Soprano, é as campanas dos seus saxofones, né? Que ela tem a campana no estilo Big Bell, beleza? Mas pode ficar tranquilo que vou começar a postar uma série de vídeos aí contando um pouco mais sobre a marca um pouco mais para vocês aí, compartilhando um pouco mais sobre a questão do instrumento também mostrando em detalhes, beleza? Mas para não ficar muito long nesse vídeo bora sentir um pouquinho do som dessa magra, tá certo? Agora o Lá de afinação E para matar a curiosidade de vocês que eu sei que deve estar aí com vontade de ouvir o som desse Lagrave sente o som da máquina Lá médio Lá grave E aí, meus queridos? O que vocês acharam dessa máquina? Top? Deixa seu comentário aí no vídeo E o seguinte Já tinha ouvido falar dessa marca? Já conhecia a marca Soprano? Já tinha visto algum instrumento desse de perto? Se sim ou se não Deixe aí sua opinião nos comentários Tá certo? E para você que está assistindo esse vídeo Não se esqueça aí de deixar um like Compartilha com os amigos Compartilha com a família Vocês sabem que a cada compartilhamento aumenta cada vez mais a nossa família Tá certo? Deus abençoe a todos Um forte abraço E fique com Deus Que você conhece E fique com Deus E fique com Deus ... E aí